Olá, bem-vindo a mais um podcast da We Believe, que nós falamos aqui sobre crescimento empresarial. Meu nome é Renata Pontes, eu sou o CEO da We Believe. Oi, eu sou Gustavo Perazolo, eu sou o Head de Atendimento da We Believe. Oi, eu sou a Caroline Santiago e sou a Supervisora do Outline da We Believe. E eu sou o Conrado Adolfo, o fundador da We Believe. Isso, que está aqui nesse nosso modelo tecnológico, né? O Conrado está um pouco distante, mas a gente não pode deixar de trazer conteúdo relevante para a sua empresa. Exatamente, para quem não está vendo aqui, que está só ouvindo, eu estou numa TV aqui. E eu estou, na verdade, no Rio, na casa da minha mãe aqui. E mais transmitindo ao vivo aqui, diretamente do Rio de Janeiro, para os estúdios da We Believe. Ótimo. Sobre o que a gente vai falar hoje? Conta aqui para mim um pouquinho, Gustavo, Carol, contem um pouquinho sobre o que nós falaremos hoje. Eu acredito que hoje o tema está especialíssimo, porque faz parte do dia a dia de muitos empresários. E é justamente sobre esse tema, especificamente, que envolve gestão diária. Não gestão de uma visão macro, mas o que você deve fazer no seu dia a dia para que o seu time performe, que a sua empresa continue rodando e tendo cada vez mais resultados. Isso. Tem um ponto aí que é a gestão do dia a dia, né? Gestão do cotidiano, gestão das rotinas. Quer dizer, qual é a gestão ali do todo dia, né? Como é que faz, né? Como é que faz funcionar? Como é que dá cadência diária na empresa? E até ia te perguntar exatamente sobre isso, Conrado. Porque, normalmente, temas voltados à gestão, ao dia a dia de gestão de uma empresa, não é algo muito natural para os donos de pequenas e médias empresas. Não existe uma escola que ensina o empresário a ser empresário e como que ele faz essa gestão no dia a dia. É um aprendizado diário. É isso mesmo. E uma coisa importante que o fato de não ter essa escola, porque a gente acaba, como empresário, aprendendo muito sobre como que você vende. Beleza, isso aí já num nível já um pouco mais avançado. Porque na escola e faculdade você não aprende isso. Você aprende como é que você entrega, né? Mas não é como é que você vende aquilo que você vai entregar. Só que existe uma máxima aqui que fala que empresas são máquinas de gestão, não máquinas de vendas. Empresas são máquinas de gestão. Você pode fazer gestão de vendas, gestão do financeiro. Mas você tem que gerir. E gerir significa você olhar para o resultado que você tem atualmente em um determinado indicador, ticket médio, por exemplo, faturamento, taxa de conversão, olhar para a meta que você quer. Ah, o meu ticket médio está em mil reais e eu quero que o meu ticket médio vá para mil e trezentos reais. A minha taxa de conversão em vendas está 10%, eu quero que vá para 12%. O meu caixa está com, sei lá, 50 mil reais, eu quero acumular no meu caixa 80 mil reais nos próximos dois meses. Então, quer dizer, você tem um indicador, você tem um resultado desse indicador, você tem uma meta para esse resultado e o que você faz entre o resultado e a meta é gestão. Que é plano de ação, você discutir com o seu time o que é melhor para ser feito para atingir aquele resultado, como que vocês vão atingir aquele resultado, se o resultado é possível ou não, em quanto tempo e por aí vai. Então, essas são as ferramentas de gestão que muitas vezes o empresário desconhece porque a gestão está em um nível dois. Porque a primeira coisa, o empresário, ele monta a empresa e fala, ok, tem que vender. E daí ele sai vendendo. Mas ele não entende que não adianta só vender, você tem que vender e ter lucro. Não adianta só vender a qualquer preço ou a qualquer custo. Você tem que ter lucro. E para você ter lucro, você tem que ter gestão. E existem algumas rotinas de gestão que toda empresa tem que ter. E que o empresário não aprende isso. Conrado, deixa eu só te perguntar para ver se a gente consegue tangibilizar isso para a audiência. Hoje você tem isso muito claro porque você já passou por isso e você enxergou o que era não ter essa rotina de gestão na sua vida quando você era um empresário, uma pessoa sozinha ali na empresa. Mas o que você diria para quem não consegue visualizar isso, tangibilizar a dor desse empresário, o desafio dele quanto o não conhecimento dessa gestão da rotina? Beleza. A primeira coisa é, a empresa tem que ser baseada em indicadores. E são números. Se você não tiver indicador, você não tem gestão. Porque como é que você vai sair do resultado para a meta se você não sabe qual é o resultado? Talvez você esteja muito longe da meta, esteja já na meta ou até acima da meta. Você fala, vamos colocar, por exemplo, o nosso ticket médio em R$1.200. Mas quanto que está o ticket médio hoje? Putz, não sei. Não tem como você não saber quanto que está agora e querer chegar a R$1.200. Você não sabe se talvez o ticket médio esteja em R$150, você quer chegar a R$1.200 e o teu time vai olhar e fala, cara, é impossível fazer isso. Talvez esteja R$1.300 e já passou da meta e você não sabe. Então a primeira coisa, tem que ter indicadores. E aí tem os indicadores mais comuns, que são indicadores de marketing, por exemplo. Custo por lead, quantidade de leads, taxa de qualificação no lead, quanto que a gente investe em marketing, indicadores de comercial, qual a quantidade de vendas, qual o ticket médio, qual o faturamento, qual a taxa de conversão, qual o custo por venda, por exemplo, de cada produto, qual a taxa de conversão de cada vendedor. Indicadores de comercial dois, que a gente fala, que é o vender para a base de clientes que você já tem. Qual é o LTV, ou seja, o Lifetime Value, ou seja, quanto que um cliente nosso, em média, deixa de dinheiro na nossa empresa ao longo da vida útil dele como cliente. Ou então, qual é o percentual de clientes recorrentes que eu tenho, de cada 100 clientes que já comprou pelo menos uma vez, quantos compraram pelo menos duas vezes. Ah, 30% compraram duas ou mais vezes, 70% compraram uma vez só, comprou uma vez só. Então, quer dizer, quais são os indicadores. A partir do indicador, você vai ver qual é o indicador que, com o menor esforço, vai gerar maior impacto sobre o teu resultado. Ah, se a gente aumentar o ticket médio de R$1.000 para R$1.500, a gente aumenta 50% o resultado da empresa sem mexer no custo. Pô, isso é um baita resultado. Então, vamos focar nisso. E quando você escolhe um indicador para melhorar, você cria um plano de ação, junto com o teu time, para melhorar esse indicador. E aí você vai checando se, de fato, você está melhorando ou não aquele indicador. Ah, estamos em R$1.000. Qual o plano de ação que a gente vai fazer para chegar em R$1.500 de ticket médio? Ah, vamos fazer upsell. Quer dizer, vender alguma coisa a mais para quem está comprando alguma coisa da gente. Ah, a pessoa está comprando a camisa, vamos vender a gravata. A pessoa está comprando o celular, vamos vender a capinha. A pessoa está comprando o carro, vamos vender um rádio mais bacana, sei lá. Então, quer dizer, como é que a gente vai aumentar o ticket médio? Então, existe um plano de ação, existe uma ideia, o time discute a ideia e depois, vamos escolher a ideia número 4 para a gente implementar durante essa semana. Daí o time vai lá e implementa a ideia número 4. Só que depois disso, a gente tem que checar para saber se funcionou ou não. E eu vejo que, muitas vezes, os times têm muitas ideias, eles não implementam direito e antes de ver o que aquela ideia deu de resultado ou que deu de não resultado, já se tem outra ideia. E aí fica um conjunto de ideias uma em cima da outra, mas nenhuma, de fato, que foi implementada até o final, visto o resultado, visto onde deu certo, onde deu errado, melhorado, para depois reimplementar de novo, mas melhor, para saber se está atingindo a meta ou não. Mas isso vem pela falta de indicadores. As empresas ficam tendo ideias, mas não necessariamente elas sabem se a ideia está sendo boa ou não, porque ela não mede o resultado da ideia. Exatamente. E tem um outro ponto também. Entre a ideia, a concepção da ideia, a realização do plano e a execução, existe uma distância gigante. Porque ter ideias, novas ideias de negócios, novas ideias de produto, isso é muito gostoso. Isso enche os olhos, isso é muito prazeroso você pensar em coisas novas. Mas executar, engajar o time e fazer com que cada um entenda qual é a sua responsabilidade dentro daquele projeto para colocar aquela ideia de pé, isso é o que faz parte da gestão. Isso é a gestão da empresa, é você ter uma ideia e conseguir colocar ela em prática, até você poder aferir resultado. E como que você faz isso em uma empresa? Porque uma empresa, seja ela grande ou pequena, entre a ideia e a execução, o que tem entre essas duas pontas? Um mar de falha de comunicação. É falha de comunicação para todo lado. É falta de entendimento de qual é o objetivo da empresa, é falta de entendimento de qual é a meta pessoal, o gol da própria empresa, é falta de entendimento de para onde a gente está indo, de qual é a utilidade daquele projeto, de qual é o papel da pessoa naquele projeto. E aí quando você não possui um modelo de gestão que gerencie tempo, pessoas, recursos, você não consegue ter resultado. Aí entre a ideia e a execução daquela ideia, além do mar de ruído de comunicação, vai ter um mar de prejuízo também. Porque vai ter um monte de gente que não vai estar fazendo, não vai estar remando para o mesmo lado. E aí a gente gostaria de trazer para você, empresário, qual é o modelo de gestão, como que a gente organiza esse meio. Entre a concepção de uma ideia e a entrega dela com lucro, o que que permeia esse meio de campo dentro da We Believe? Dentro da We Believe, a gente implantou um modelo de gestão de reuniões com os times, que é baseado no modelo Scrum de desenvolvimento. O modelo Scrum, ele é um modelo utilizado para desenvolvimento de sistemas de tecnologia. Então nós pegamos esse modelo e adaptamos ele para a nossa realidade. Por quê? Porque trata-se de uma metodologia de gestão ágil. Então tem tudo a ver com o core da nossa empresa, com o nosso modelo de gestão. Então a gente organiza esse modelo em reuniões que compõem dailies, reuniões semanais, reuniões mensais, reuniões de planejamento e reuniões que a gente chama de no que podemos melhorar. Vamos começar... Vamos explicar um pouquinho aqui essa questão de reuniões. Tem muita gente que fala o seguinte, nossa, mas a empresa fica tendo reunião, ninguém trabalha, não, é só reunião. Então vamos explicar uma coisa. Para você crescer, você primeiro tem os dados, que são os indicadores, você discute os dados em reuniões para criar um plano de ação e esse plano de ação é em cima da prioridade. Então você tem que ter os dados, aí você discute os dados em uma reunião, vários pontos de vista, dali elege-se uma prioridade. Não, essa prioridade é aumentar o ticket médio, a prioridade é melhorar o atendimento do cliente, a prioridade é diminuir o churn, a saída de clientes, aumentar a retenção de clientes. Essa é a prioridade, porque isso aqui vai ter o maior impacto possível sobre o nosso resultado no final do mês, no final do ano. Beleza. Elencou a prioridade. A partir daí, um plano de ação para executar aquela prioridade, para melhorar o indicador daquela prioridade. E aí vai ter uma discussão, que também é uma reunião, que é, ok, o que nós vamos fazer para melhorar esse indicador dessa prioridade que já foi escolhida naquela reunião, ou no início da reunião? Ah, vamos fazer isso, 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 isso. Não, peraí, gente, tem muita coisa aqui, não vai dar tempo. Não, peraí, aqui tem um erro aqui, essa pessoa aqui não vai conseguir fazer isso. Daí vocês vão ajustando, né? Ajustando, o time vai ajustando. Opa, legal. A gente vai fazer isso, desse jeito, essa pessoa que vai fazer, o resultado que a gente espera, esse resultado, nesse tempo, e vai custar quanto? Vai custar tanto, beleza. Agora tem um plano de ação. Plano de ação significa quem vai fazer, vai fazer o quê, vai entregar o quê no final desse plano, qual é o entregável, como que vai ser feito, quando que vai ser feito, onde que vai ser feito, quanto que vai custar esse negócio. Pronto, tem um plano de ação. Ali vocês definiram o plano de ação. E a partir daí, as pessoas começam a executar o plano de ação. O gestor vai fazer com que o plano de ação seja executado do jeito certo. Ele vai fazer com que não atravesse um monte de coisas no meio daquele time e eles acabem fazendo um monte de coisas circunstanciais, mas não executem aquilo que eles estão querendo, de fato, executar. O gestor vai cuidar para que isso aconteça. Por isso que a gente fala que o empresário que está no meio da operação, ele não consegue ser gestor, porque ele está lá no time executando, ao invés de gerir a execução do time. E daí, cara, o time, ele não sabe exatamente qual é a prioridade. Ele não tem a visão do todo. O gestor tem a visão do todo. E com isso, chega-se num resultado no final de uma semana. Gente, qual foi o resultado? Ah, o resultado foi esse daqui. Pô, a gente está mais longe ou mais perto da meta do que a gente estava semana passada? Estamos mais perto da meta. Pô, bacana, vamos continuar fazendo então. Mas a gente está perto... Será que a gente bate daqui a um mês a meta que a gente quer ou na velocidade que a gente está a gente não vai bater? Puts, a gente está mais perto, mas está devagar demais. Nessa velocidade a gente não vai bater a meta no final do mês. Tá bom, então vamos ver como acelerar. É um processo, é um processo, o tempo todo. E isso você faz, você levanta os dados, você nas reuniões elenca as prioridades e cria um plano de ação, executa o plano de ação, volta para analisar o dado, o novo dado, o novo resultado, faz reunião, vê se aquilo realmente está andando para o lado certo ou não, executa e o gestor é responsável por fazer a empresa ter cadência e andar no ritmo certo, indo para o lugar certo, fazendo as coisas certas com as pessoas certas. E acho que a importância da reunião de checagem também, né, é para você saber mensurar, ter a obrigatoriedade ali de estar mensurando os números constantemente. Porque daí você consegue ter a certeza que a pessoa está executando, mensurando, checando com o próprio time. Então, claro que tem reuniões que a gente tem o objetivo do planejamento, as reuniões que tem o objetivo da execução, que são as dailies, a reunião de planejamento e de checagem. Essa é a reunião talvez a mais importante, né, Conrado? De ir para ver que a gente vai ter um plano de ação em cima daqueles números. Então, sempre essa reunião de checagem, que é o que significa que a empresa está funcionando de forma plena, né? Se a gente está trazendo os números toda semana, todo dia, enfim, dependendo da estrutura. A parte mais importante de uma reunião de apresentação de resultados, que é essa checagem, é fazer com que o gestor daquela área ou a pessoa responsável por aquele plano tenha os números em mãos. Essa é a parte mais... É mais importante que o número. Porque quando ela tem que levantar aquele número, ela vê que o número não está bom. Talvez ela nem tivesse percebido que o resultado não estava sendo alcançado. Mas a partir do momento que ela tem que apresentar, ela tem que justificar, ela tem que pegar o dado, olhar para ela e falar, cara, a gente não está chegando no resultado. Só que se eu chegar com esse número ruim lá na reunião, eu vou ser questionado e eu não vou saber responder. Então, deixa eu entender o que está acontecendo. E aí, esse cara entra dentro da operação e aí você faz ele entender o que está acontecendo. Ao invés de só ter um número lá perdido, talvez ele nem saiba por quê. Por isso que a função do gestor numa reunião é fazer perguntas. Cara, mas por que esse número aqui está assim? Por que aqui vendeu muito e aqui vendeu pouco? Cara, por que tem reclamação desse cliente de novo aqui? Por que aqui? Por que aqui? Por que aqui? E o teu gestor ou a pessoa responsável por aquela área, por aquele indicador específico, ele tem que ter uma resposta plausível. Não é uma desculpa, ele tem que dar uma resposta. Não, isso aqui aconteceu por causa disso, disso, disso. A gente já resolveu. A partir da semana que vem a gente vai fazer isso, isso, isso e na outra semana a gente espera o resultado que seja esse daqui. Beleza, semana que vem a gente conversa e dão. E ponto. Tem que ser uma resposta plausível, alguma coisa que você olha e fala ok, entendi e já sei que vai ser resolvido. Maravilha. Mas, quando o gestor ou quando o problema é muito cabeludo ou o gestor, ele é fraco, ele chega com um problema, não com uma solução. O problema pode ser muito cabeludo. Beleza, aí não vai ter solução mesmo. Mas, quando ele chega com um problema e não com uma solução, você tem que analisar qual é o tamanho do problema. Porque se o problema for fácil, ah, putz, aconteceu esse problema aqui que, sei lá, a gente, o cliente pediu, a gente teve um problema de atendimento, de uma má comunicação por causa que tinha muita gente envolvida naquela época de clientes e tal. O cliente pediu lá uns torno de 500 reais. Gente, 500 reais é muito pouco. Não é assim, ah, faltou caixa. Não, não faltou caixa para 500 reais. Foi problema de quê? De comunicação. Foi problema de que o canal não estava ativo o suficiente. Então, esse tipo de problema nem chega numa reunião. Do tipo, foi resolvido antes. Resolvido, nem chega na reunião. Agora, se um problema desse chegar na reunião dos executivos da empresa, as pessoas que executam, as pessoas que lideram o time, putz, teve um problema aqui de quem a gente não sabe o que fazer. Opa, esse problema é muito pequeno para chegar até aqui. O problema tinha que ter sido resolvido lá na base, lá na ponta. Então, o ponto é, guarda essa frase, o tamanho do problema que chega até você é inversamente proporcional, ou melhor, é diretamente proporcional à maturidade do teu time de resolver problemas. O tamanho do problema que chega até você é diretamente proporcional à maturidade do teu time em resolver os problemas. Por exemplo, chega problema pequeno até você, então a maturidade do time é pequenininha, porque eles não conseguem resolver problema pequeno. Só chega problema cabeludo, você é dono, só chega problema cabeludo, problema que você olha e fala, cara, como é que a gente vai resolver isso? Beleza. Todos os outros problemas menores o time resolveu. Então, a maturidade do time é tão grande quanto o problema que chegou até você, porque tem problema que só você vai conseguir resolver, ninguém mais vai conseguir resolver. Então, tipo, tem uma bomba no cassino, você é o dono do cassino. Quer dizer, isso é um blefe? Realmente tem uma bomba? O que você vai fazer? Você vai mandar esvaziar o cassino com o risco de ser um blefe? Ou você vai manter todo mundo no cassino com o risco da bomba explodir? Cara, só você, dono do cassino, que pode resolver um negócio desse. Então, se todos os problemas não chegaram até você, beleza. O problema é que se chega muito problema pequeno, quer dizer que você não vai ter cabeça para resolver os problemas realmente importantes, os grandes. E daí, você está carregando o piano sozinho. Então, é... Não tem espaço. É, você acaba não tendo espaço mental, né? Não libera espaço mental para poder pensar em coisas estratégicas, em coisas realmente importantes para a empresa, né, Conrado? É isso aí. Então, as reuniões, o ritmo das reuniões dita a cadência da empresa, tá? Porque as reuniões, elas fazem o alinhamento, elas têm as decisões e elas têm a checagem dos resultados. E tem as reuniões de brainstorm também, que devem ser poucas. Tem as reuniões de brainstorm também, que devem ser poucas. Não pode ser toda hora uma reunião de brainstorm, porque tem empresa que cada reunião é uma reunião de brainstorm, para ter novas ideias, porque o assunto não precisa ter novas ideias, você tem que executar as ideias da reunião anterior e ficar seis meses executando aquilo até fazer aquilo funcionar, caso tenha sido de fato uma boa ideia. Então, o ritmo das reuniões dita a cadência da empresa. Então, é importante ter reunião, mas não pode, obviamente, ter uma reunião que poderia ter sido um e-mail, a famosa frase de mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail. Exatamente, não faça uma reunião que pode ser um e-mail e tenha as pessoas certas dentro dessa reunião, não vai colocar a empresa toda. Tem reunião que é de planejamento, você precisa de algumas pessoas mais chaves, estratégicas. Reunião de acompanhamento de indicador é quem vai te trazer o indicador, para você não ficar ocupando o tempo de pessoas que não precisariam estar ali. Reunião de brainstorming é com quem está envolvido naquele projeto. Então, é escolher as pessoas de forma consciente aquelas que vão estar na reunião. De maneira geral, como funciona essa cadência dentro das empresas? Todas as reuniões, elas partem de uma reunião de planejamento, que seria a primeira reunião. Seja planejamento do próximo mês, seja planejamento de um projeto, projeto, seja planejamento da jornada de um cliente, ela parte de um planejamento por quê? Porque ali no planejamento que você vai definir quais são os indicadores que você quer alcançar. Então, por exemplo, qual é o faturamento do mês que vem que você vai ter, quais são os custos que você quer ter no mês que vem, qual é o lucro que você almeja no mês que vem. Então, você parte de uma reunião de planejamento, pensando aqui do ponto de vista de gestão um pouco mais global da empresa. Aliás, isso é uma coisa importante, Renata, a reunião de planejamento parte de números. Qual é o lucro que eu quero ter? Qual é a minha margem que eu quero ter? Quanto de faturamento que a gente vai botar no caixa e quanto de caixa que a gente vai ter? Beleza, agora que você vai desdobrar para as áreas gerenciais e operacionais para você conseguir aquele número que foi definido lá em cima pelo, geralmente, pelo sócio, pelo CEO, pelo financeiro. E aí você desdobra para as outras áreas da empresa. Porque lembra, uma empresa, o objetivo dela é ter lucro. Não adianta você começar com a empresa achando que, ah, quanto que a gente vai vender esse mês? Não, quanto que a gente vai ter de lucro nesse mês? Quanto que vai sobrar de dinheiro nesse mês? Perfeito. E aí, tendo essa reunião de planejamento, a gente passa a ter as dailies. O que são as dailies? E nós temos isso na Unbelieve também, tá? Onde eu tenho reunião com os heads da área, o Conrado tem reunião comigo. O que é debatido nas dailies? Nas dailies comigo, são os gerentes se reunindo comigo. Se fosse no presencial, qual seria a ideia? Seria reunião de pé para ela ser rápida. Como é no remoto, é reunião, no nosso caso, que a gente ainda está no home office, é reunião através do Meet ainda. E qual é o objetivo dessa reunião? É a pessoa falar o que ela fez ontem, o que ela vai fazer hoje e quais são os obstáculos, quais são os problemas que precisam ser superados para se atingir o resultado, para se atingir a meta. Então, todos os dias os times trazem o que foi feito ontem, o que vai ser feito hoje e quais são os problemas. Então, de setor para setor, muda o dado que se traz. O financeiro me traz quanto faturou ontem, quanto falta faturar no mês, quanto se faturou por produto. Me traz também, dentro da folha de pagamento, dentro dos custos da empresa, quanto foi pago até agora, quanto falta pagar até a próxima folha, como que está o fluxo de caixa projetado da empresa, se olha isso todos os dias. O marketing, o marketing traz quais são as campanhas que estão no ar, quanto de investimento foi feito em cada campanha, qual é o CAC, qual é o ROAS, qual é o ticket médio de cada campanha. E aí, vou aproveitar, vou pedir para o Gustavo e para a Carol me falar o que eles trazem nessas reuniões também. Gustavo, fala para mim um pouquinho o que se traz nas reuniões de daily. Lá no atendimento, como a gente está em contato direto com o cliente, algum ruído ou problema que está com o cliente para com a gente, então, são coisas que a gente age, o cliente que abre a demanda e também o quanto que a gente, aí as demandas que a gente abre com o cliente, que são as reuniões de feedback com o cliente. Feedback, auditoria. Isso, feedback, auditoria ou se o cliente abre algum problema com a gente. Que aí pode ser devolução, estorno, cancelamento, algum problema que o cliente traz para a gente. Que é o número, o volume de chamados. Então, o Gustavo precisa me trazer qual é o volume de chamados do mês, qual o tempo médio de atendimento, quanto tempo esse cliente ficou esperando para ele poder ser atendido, qual é o tempo médio de resolução. Se eu tiver uma reabertura de chamado, esse número ele precisa ser avaliado porque o chamado ele precisa ser encerrado uma única vez. Fora isso, como o Gustavo está à frente da área de atendimento que se relaciona com todos os clientes, ele também traz a informação de número de clientes em próximos eventos, como que está essa organização para o onboarding desse cliente, para enviar um QR Code, para poder fazer um onboarding de entrada desse cliente. Carol, conta para a gente como que, quais são os indicadores que você nos traz. Então, na área da consultoria de marketing e vendas geralmente a gente foca sempre em indicadores diretamente relacionados à entrega. Então, são o volume de reuniões por consultor, por time e pela área, também número de clientes com sucesso, então isso a gente calcula uma taxa em cima do resultado de todos os clientes, como a gente estava inclusive falando antes, é importante mensurar e como a gente mensura isso no dia a dia. Porém, uma reunião por mês a gente olha o resultado de cada cliente e entende quais daqueles... A gente vai chegar lá por mês. Isso, mas só para contextualizar que é um indicador importante, mas é um indicador que nasce no acompanhamento diário que a gente estava falando há pouco. Então, é indicador de percentual de clientes com resultado, clientes que estão com algum desafio, a gente sempre entra também para entender o que está gerando aquilo. Importante contextualizar que foi falado aqui, é interessante entender quando a gente precisa de um alinhamento. Então, onde a gente descobre isso? através das reuniões diárias. Então, alguns empresários, às vezes, eles acham que ter um tempo de reunião diária é uma perda de tempo. Pelo contrário, na verdade, é um ganho absurdo que a gente ganha em questão de produtividade e também é diretamente relacionado ao lucro. Porque é na reunião diária que a gente identifica onde estão os gaps no processo que a gente já pode resolver. Porque se elas não existem, como é que a gente vai identificar onde o nosso processo pode melhorar diariamente? Você só vai descobrir quando der um ruído muito grande. Exatamente. E a reunião diária te proporciona poder atuar preventivamente nas ações. E aí... Exatamente. Desculpa, tem um ponto que é isso que a Carol falou. Que o empresário, ele considera a reunião um gasto de tempo tipo desnecessário. O problema é que se não tiver indicador, todas as reuniões viram brainstorm. E aí, de fato, é um desperdício de tempo. Porque você já discutiu um monte de coisa, você vai discutir de novo, daqui a pouco discute, aí vai marcar uma reunião para discutir o que vocês vão discutir na próxima reunião, aí fica uma baita perda de tempo. Mas se você tem os indicadores, a reunião fica muito produtiva. Porque você tem um número na mão, você faz o teu time apresentar o número para você ir para o restante do time e justificar aquele número e falar o que ele vai fazer para resolver aquele indicador lá, que está ruim, por exemplo. Então, aí sim, a reunião fica produtiva. Sem indicador, fica só brainstorm, só ficar jogando conversa fora e aí, de fato, não serve para muita coisa mesmo. Isso. E o indicador, ele é definido na reunião de planejamento. Ou seja, a pessoa já sabe qual é a meta. Então, a gente está sempre apurando o quanto foi realizado e quanto falta realizar. O que você fez ontem, o que você vai fazer hoje, quais são os problemas que estão na mesa. Isso para a daily. E a daily não pode demorar mais do que meia hora. Você vem, apresenta os seus dados e encerra a reunião. Não é reunião para se debater o que se vai fazer com aquela informação. Se você precisa debater algo que foi levantado durante a daily, é em outro momento. Não é no momento da daily. Fora isso, nós temos uma reunião semanal que normalmente você apresenta todo o resultado consolidado do mês até aquela data e o que falta ser realizado. Isso junto com os heads é uma reunião realizada uma vez por semana na qual o Conrado participa conosco. e ali também se identifica gaps, se identifica alguma dificuldade, algum desafio. Por quê? Porque a gente não espera chegar no dia 28 para descobrir que não vai bater a meta. Provavelmente ali no dia 5, se a gente viu que a média de faturamento diário não dá a meta que a gente estipulou, a gente já tem tempo para poder tomar alguma ação. E fora isso, uma vez por mês existe uma reunião de controladoria, que é uma reunião de fechamento mensal, onde todas as áreas apresentam o resultado do seu setor no mês anterior. Conrado, conta aqui para a nossa audiência como que a reunião de controladoria avaliando todos os setores impactou você como empresário. Tá, vamos começar até de um ponto antes que foi a reunião semanal. Uma vez por semana eu participo da reunião, a minha reunião com o time, com os heads, vamos entender a hierarquia. Tenho eu, eu sou o fundador da empresa, a Renata é a CEO, abaixo da Renata estão os heads, que são os gerentes, os coordenadores, etc. E embaixo dos heads estão a operação, pessoal do operacional. Então a gente tem quatro níveis hierárquicos e tem departamento que tem cinco porque tem um supervisor também. Então, de um lado, Renata, heads, operação, e algumas vezes tem um supervisor entre o head e a operação. Eu tenho uma vez por semana uma reunião com a Renata e os heads. Eu não tenho reunião com a operação. A operação eu tenho um encontro uma vez por mês que eu posso participar ou não, mas é um encontro para falar para os webelievers todos, mais de 60 pessoas falando, estamos indo para lá, fizemos tal coisa, olha, daqui a um mês vai ter o evento XYZ, é mais ali passar alguns recados, falar para onde a gente está indo, fortalecer cultura, etc. Mas as reuniões gerenciais não são reuniões com o time, as reuniões gerenciais eu tenho uma vez por semana com a Renata e os heads. E nessa reunião se discutiu os números da semana anterior e do mês até aquele momento, como a Renata falou. E uma vez por mês essa reunião gerencial que tenho eu, a Renata e os heads é uma reunião de controladoria, que é a reunião que discute todos os números do mês anterior. Então, por exemplo, lá pelo dia 10, por exemplo, do mês, a gente fala o seguinte, como foi o mês passado? E aí, mês fechado do dia 1 ao dia 30, por exemplo, todos os números, quanto que foi de folha, quanto que foi de custo de evento, quanto que foi de imposto, quanto que foi de faturamento, quanto que foi de etiquete médio, tudo. Cada área chega, marketing chega, durante 20 minutos apresenta os números de uma, 10 minutos que seja. Bem comercial, durante 10, 15, 20 minutos apresenta o número comercial, financeiro, antes de todo mundo, apresenta os números do financeiro, e assim sucessivamente. Do que aconteceu no mês, ou do que aconteceu na semana e o mês até aquele momento, se for aquela reunião que não é a controladoria. E para mim, a primeira reunião de controladoria que eu fiz, que foi o Hernando que trouxe, inclusive, o modelo, eu consegui ter uma visão do negócio. Qual é o grande problema que a maior parte dos empresários tem? Ele não tem a visão do negócio. Ele fica na operação porque ele não consegue enxergar o negócio. Ele não vê o negócio. Então, imagina que você, empresário, agora, que está ouvindo a gente, você é empresário, você é empresária, você vai tirar dois meses de férias. Digamos que a tua empresa, ela funcione durante os dois meses. Qual é o grande problema? ela pode até estar funcionando, mas você não sabe o que está acontecendo lá se você não tiver os indicadores, se você não tiver uma reunião para alguém te apresentar o que aconteceu. E não adianta te contar o que aconteceu. Ah, esse mês foi muito bom, a gente teve o cliente e tal. Não, não é isso que você quer. Você quer o seguinte, me dá uma planilha para eu entender número a número o que de fato aconteceu na empresa. A linguagem da empresa são os números, não são as palavras. As palavras são a linguagem das reuniões, que você se comunica. Mas para você ver se a empresa está realmente indo bem ou não, a empresa se comunica com você através de números, não através de palavras. Então, a empresa se comunica com você através de planilhas que você pode receber no seu celular quando você estiver de férias. E aí você vê o que está acontecendo, se está tudo bem ou não e você pode intervir num número ruim. Ó, departamento XYZ, esse número aqui está ruim. Como que você espera resolver isso para a próxima semana? Ah, não sei, como assim? Não sabe. Vamos conversar então, pelo amor de Deus. Você é um líder, você tem que resolver. Então, você tem o controle. Quando eu fiz a primeira reunião de controladoria, eu, 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 a empresa conversou comigo. A, a, a empresa significa as planilhas conversando comigo. Eu olhei e falei, cara, é aqui que tem problema. Eu não tinha visto isso. Não estava claro para mim. Eu sabia que tinha um problema, eu não sabia onde estava o problema. e de repente eu vi, ah, o problema está aqui. Aqui a gente está mandando bem, mas a gente não está botando tanto esforço. Melhor ele botar mais força aqui para aumentar esse, aqui que está dando lucro. Opa, isso daqui é um negócio que a gente já vira de ter eliminado. Esse negócio está rodando aqui na empresa faz, sei lá, quanto tempo. Hum, esse departamento aqui não está entregando. Esse aqui está entregando. Então, você enxerga a empresa. Você tem uma visão clara da empresa. E isso faz com que você tome decisões mais acertadas. Você olha e fala, espera aí, se aqui tem um problema, o número está me falando, e aqui tem uma oportunidade, eu vou mitigar esse problema e vou colocar a minha energia em cima da oportunidade, porque ali é onde eu posso crescer mais, eu posso ter mais lucro. A empresa fala com você através de planilhas. Então, você tem que saber quais são as planilhas, saber interpretar essas planilhas e saber que decisões você toma a partir da interpretação. E é isso que dá o caminho da empresa. Isso que faz a empresa de fato ir para a direção que você quer que ela vá e no mês seguinte, ou na semana seguinte, você vai pegar de novo as planilhas e vai ver se a empresa está ou não indo para a direção que você falou para ela ir. E se ela não estiver indo, você tem um problema na operação ou na liderança. Você já falou para onde você quer que ela vá. Agora, os números têm que trazer aquela direção que está sendo desenvolvida. Se você não tiver isso, você não tem controle da empresa e aí, o que vai acontecer? Você vai ficar operacional na ânsia de controlar o negócio. mas você não controla o negócio. Quem controla o negócio é o time inteiro. Você é uma parte só do time. Se você não tem os números, você não sabe nem por que você deve controlar. Pior que um número feio é não ter número, não é, Conrado? Vou te falar mais, pior do que um número feio é não ter número. Mas pior do que não ter número é ter um número errado. É, pode ser também. Quando você tem um número errado, não é você ter um número nenhum. Porque você sabe que você não sabe o que você está fazendo. mas quando você tem um número errado, você acha que sabe o que está fazendo e está levando a empresa por buraco. Então, pior do que não ter número é ter um número errado. Se você tem um número errado, é melhor você não ter número nenhum. E aí, você já sabe que você está no língua, mas você não tem a certeza de um número que, na verdade, não está correto. Isso. E para poder ter número correto não é tão complicado. É uma coisa simples. Por quê? Porque é o trabalho constante e consistente dessas reuniões diárias. porque se você tem contato diariamente com os números da sua empresa, um dia que aparece um número que está muito distante daqueles que você costuma, que você trabalha com eles no dia a dia, alguém vem diferente, te passa um número que é muito melhor ou muito pior do que o que você está acostumado no seu dia a dia. Você para e olha porque você sabe que, no mínimo, tem um problema ali. Ou você estava muito improdutivo e a pessoa descobriu o pote de ouro ou algum outro problema operacional ou de tecnologia gerou uma produtividade muito menor. Porque a empresa não vai dar saltos do dia para a noite muito bruscos. A empresa é consistente e você vai crescendo ela de forma consistente. Quando você tem as dailys diárias, você conhece os números da sua empresa e qualquer coisa que fuja ao padrão, você identifica com muita agilidade, mas é muito rápido para ver. E aí, esse modelo de reuniões acaba se replicando na empresa toda. Esse é o modelo de reunião nosso com o time de gestores, mas cada gestor tem seu time também, que também adota o mesmo modelo de gestão. Carol, Gustavo, quem quer falar um pouquinho sobre isso? Tem um time mais complexo? Então, esse modelo de reunião a gente replica também na nossa área. Então, nós temos as reuniões diárias, eu tenho uma reunião diária com os líderes, e os líderes possuem reuniões diárias com o time. Então, é um modelo replicável em várias camadas da empresa e da nossa área. As reuniões diárias com os líderes são para acompanhar os números de entrega deles. Então, uma sugestão, eu não digo dica, uma sugestão para você, empresário, que nos acompanha, é identificar diante das áreas existentes na sua empresa quais são os indicadores essenciais daquela entrega. Então, no caso da entrega da área que eu supervisiono, existem diversos indicadores. Então, cada líder me traz o indicador que é importante para a entrega dele e o time traz o indicador da entrega operacional para o líder. Individual para o líder. exatamente. Então, a gente consegue mapear todos os números, todos os indicadores que são importantes e são imprecisíveis na nossa área. Isso nas reuniões diárias. Então, as reuniões diárias servem para ajustes do processo, da rota. Diversas vezes, a gente já pegou o número errado também. Então, a gente identificou o que está acontecendo aqui e que esse número está errado. E é justamente nessas reuniões que a gente consegue evitar que uma bomba exploda lá na frente. Então, gere um ruído grande na frente. Por isso, a importância. Nas reuniões semanais também, nós usamos muito... Fora o alinhamento de comunicação, porque você está todo dia se comunicando com o time, falando claramente qual é a meta, qual é o objetivo. Então, o ruído de comunicação cai muito quando tem esse acompanhamento. Com certeza. A comunicação é um dos gaps que eu observo em muitas empresas que mais causam ruídos e também uma falta de desempenho, baixo desempenho do time para entrega que ele foi direcionado. Por quê? Às vezes, um líder fala algo e o time não entende. Então, a gente faz esse acompanhamento diário e aí a gente ajusta essa comunicação. Então, a comunicação é algo que a gente consegue mapear diariamente também. Além disso, durante a semana nós temos reuniões de alinhamento com o time geral da área. Nessas reuniões a gente consegue engajar boa parte do time. Então, se alguém por alguma circunstância do dia a dia desestimulou por algum problema pessoal é nas reuniões semanais que a gente consegue trazer de volta aquela pessoa para o ritmo do nosso processo. Então, as reuniões diárias engajam o time nas suas células, mas as reuniões semanais engajam o time como um todo com aquele objetivo que nós temos como empresa e como área também. Nas reuniões mensais, como já foi citado, eu falei um pouquinho e já dei um spoiler antes, nós acompanhamos muito a nossa entrega. Então, os resultados que a área está gerando em relação aos nossos clientes e aí sim tem os ajustes importantes a fazer. Com isso, a gente traz a nossa cultura uma cultura de melhoria contínua. Então, isso já está dentro, na veia do time. Melhoria contínua e sempre. Está no nosso DNA isso. Está no nosso DNA. Então, o time já tem essa visão de melhoria contínua. tanto que muitas vezes na própria daily, que é uma reunião mais de checagem, de execução, o time traz pontos de melhoria. Então, observa, olha, eu percebi que fazendo dessa forma pode dar um melhor resultado. Então, por quê? Porque a nossa visão, nosso DNA já fala de melhoria contínua diariamente. Exatamente. E é importante demonstrar que isso tudo é um processo, é uma corrente. Se essa corrente quebra em algum elo, a informação que chega para o Conrado chega errada. Então, o que acontece? Quando você tem esse modelo de gestão e ela é replicável até a base, até a operação, você alinha a comunicação com todos, você define o processo com todos e todos conhecem os seus números. Logo, se qualquer pessoa chegar com um resultado ou um indicador, algo muito fora do padrão, é automaticamente identificado. Hoje, qualquer número que chegue para mim ou para o Conrado numa planilha, a gente bate o olho, a gente enxerga a falta de padrão. Mas assim, é só de bater o olho. Por quê? Porque nós acompanhamos os mesmos números há dois anos. Dois anos e meio quase já, né, Conrado? Dois anos e meio. E é... E o meu... Muitas vezes eu estou lá na reunião com uma calculadora na mão. Muitas vezes não. Todas as vezes. Eu estou olhando e eu estou... Peraí, peraí, será que esse número está certo? Aí eu começo a fazer conta. Eu falei, por que ele está baixo, por que ele está alto? E aí eu vou perguntando. Então, o meu papel nessa reunião é mistificar da lógica entre os números. Segundo, eu entender por que de um determinado número está muito alto, por que um está muito baixo. Então, frequentemente, a pergunta que eu faço é tá, mas peraí, por que esse vendedor aqui vendeu, sei lá, 40% mais do que todo mundo? O que aconteceu? Na minha cabeça, eu estou querendo saber o seguinte, é replicável? Pô, se ele vendeu mais do que todo mundo, será que é replicável isso daí? Segunda pergunta que eu me faço, por que esse vendedor aqui, ou então por que esse processo aqui teve um indicador tão abaixo da média do último mês, por exemplo? Na minha cabeça, a pergunta que eu estou fazendo é, isso aqui é uma coisa sazonal ou é uma tendência que só vai piorar a partir de agora? Eu quero saber, né? Se for sazonal, beleza, mês que vem volta. Ah, dezembro foi um mês ruim para determinado produto. Tá, mas isso é sazonal ou é uma tendência? Não, não, é sazonal. Ah, beleza, então janeiro tem que voltar. Legal, então vamos olhar o número. E o que a Renata falou, esses números ao longo de dois anos e meio, a gente olhando toda semana, a gente tem um histórico do tipo, nossa, no mês de dezembro determinado produto não foi bem. Pô, mas será que no mês de dezembro do ano passado isso também aconteceu? Volta lá. Puts, aconteceu. Ah, então, quer dizer que é uma tendência, então para o próximo mês de dezembro a gente já tem que já contrabalancear nos meses anteriores a queda de vendas desse produto especificamente. Então a gente já sabe, a gente já se planeja para que a gente já não, a gente não seja pego de maneira, de maneira desprevenida, né, naquele mês, porque a gente tem o histórico. Por isso que começa o histórico e vai, e de preferência no mesmo padrão. Se você for mudar o padrão, pensa muito para mudar o padrão, porque senão você vai começar a não ter meios de comparar um resultado com o outro para você saber se você está bem ou não. Lembre-se sempre, os resultados têm que ser sempre contextualizados, não é o número 5, é o número 5 dentro de um contexto, é 5 apartamentos de 10 milhões ou 5 leads para comprar uma caneta. Então você tem que contextualizar o número. se o número é 5, mas no mês passado foi 4, no mês passado foi 3, no outro mês foi 1, pô, legal, estamos melhorando. Agora, se é 5, no mês passado foi 20, no mês anterior foi 25, no outro mês foi 30, cara, a gente despencou. Por que aconteceu isso? Sempre dentro de um contexto. Número percentual ou então número dentro de contextos. E isso aí que vai falar para você se a planilha está, se aquele número está piorando, melhorando, o que tem que fazer. Exatamente, exatamente. Na verdade, é melhorando, piorando, ou se ele é o pior, ou se ele é o melhor. Porque ele pode estar piorando, mas ser o melhor. Mas ele está piorando. Tudo bem, como é que a gente faz para voltar? Só que ele pode estar melhorando, mas ser o pior. Pô, bacana, a gente está subindo. Mas qual é o melhor, qual é o pior, e quais os números que estão piorando ou melhorando? É isso que vai falar para você o que você tem que fazer. E o que você faz com esse número? Porque um número sem interpretação é só um número. Então, é claro que o volume de controle vai depender do tamanho da sua empresa. Então, claro, se você tem uma empresa maior que tem liderança, tem gerência, que nem anota, nós controlamos mais números. Uma empresa menor, você vai controlar menos números, mas todos os indicadores, ele acompanha um resultado da empresa. E qual que é o resultado que todos devem olhar? Lucro. Por quê? Porque se o seu time é produtivo, você tem lucro. Se a campanha de marketing está correta, você tem lucro. Se o atendimento está mandando bem, você tem lucro. Se o financeiro está fazendo conciliação, fluxo de caixa projetado, você tem lucro. Se as pessoas não estiverem sendo produtivas, se elas estiverem com uma produtividade baixa, você tem prejuízo. Se cada um não estiver fazendo a sua atividade, você tem prejuízo. Então, se você tiver uma empresa menor, a nossa sugestão é que você acompanhe o indicador lucro para poder saber onde está a sua empresa se encaixando nesse momento. E se a sua empresa depende de apenas você para realizar esses dados, como sugestão, monte os dados num dia e analise eles no outro. Por quê? Porque a nossa vista fica viciada com os números. Então, é importante dar um tempo, um lapso temporal para a sua mente descansar para depois analisar os números e os interpretar. Você precisa entender para onde aquele número está te levando. Ele está te levando para o crescimento da sua empresa ou está te levando para o fechamento da empresa? Porque a empresa, ela nasce e ela tem dois caminhos a seguir. Ou ela é vendida ou ela fecha. Tudo bem, você pode falar, mas eu tenho uma empresa, eu não quero vender. Ok, pode até não ser agora, na sua geração. Mas esse é o caminho de toda empresa. e aí os números vão te dizer qual é o caminho que você está tomando com a sua empresa. As suas decisões no dia a dia te falam o que você está fazendo com a sua empresa. Na verdade, ela fecha. Só que pode fechar na sua mão ou não, mas ela vai fechar em algum momento. Você tem que entender como você mantém ela aberta o maior tempo possível na sua mão. Porque alguém, depois você vender, pode fazer alguma bobagem e você não tem como prever isso. Isso, perfeito. Gustavo, quer complementar como que esse processo de gestão é realizado na área de atendimento? Para exemplo, para os nossos ouvintes? É, eu acho que funciona da mesma forma, né? A gente vai mais ali realmente para o PDCA, porque tem muito planejamento ali na área do atendimento. Então, hora é workshop, hora é onboarding, hora é imersão. Então, ali eu tento trazer para as reuniões o que vai ser executado também nos próximos passos. Além do que vocês estão fazendo hoje, o que vocês fizeram ontem, o que tem de ruído para a gente ajustar, mas também o que a gente precisa fazer para o próximo ciclo funcionar. Perfeito. Então, aí são automações, são coisas que precisam funcionar no futuro também. Perfeito. Tem duas coisas aí também que são importantes, que é, numa reunião, tem a reunião de brainstorm, que é, a gente tem que fazer alguma coisa com isso aqui. O que a gente vai fazer? Ideias, ideias, ideias. O brainstorm se transforma em uma ideia prioritária, que se transforma em um plano de ação. Quem vai fazer o quê? Quando vai custar? Como, onde, por quê? E etc. A partir daí, as outras reuniões são de checagem, que é, está funcionando o nosso plano de ação? Quando que a gente conseguiu? Tem que mudar alguma coisa? Tem que melhorar alguma coisa? Será que a pessoa está entregando? Não está? Será que esse é o melhor plano de ação? Depois de um tempo, você vai descobrir. Só que tem um outro ponto que é, melhorias disruptivas. Quer dizer, tive uma ideia que é um funil de vendas, por exemplo, um caso que aconteceu, a gente tinha um determinado funil, e aí alguém chegou falando o seguinte, um dos membros do time chegou e falou o seguinte, olha, eu vi um outro player fazendo isso aqui, então, isso aqui pode ser uma boa ideia para a gente também, vamos testar? Você falou, pô, legal, parece uma boa ideia, mas a gente não vai pegar tudo que a gente fez nos últimos dois anos e simplesmente apagar para colocar numa ideia nova que parece ser muito boa, mas qualquer ideia boa ela chega meio troncha, ela chega meio tortona, você tem que ajustar, você tem que testar, você tem que fazer dar certo para você, então a gente vai lá e investe, sei lá, 5% do capital, da energia, do tempo naquela ideia. Se com aqueles 5%, ela trouxer um resultado interessante em termos de retorno sobre investimento, você investe 10% do capital. Pô, está funcionando bem, investe 20% do capital e você vai fazendo devagarinho uma realocação de capital, de tempo, de energia, de pessoas das ideias que já estavam rodando, dava um tempão, para essa nova ideia. Devagar. Então você vai tirando energia da ideia anterior e vai colocando energia na ideia nova. Bem devagar. E qualquer coisa, porque nem toda ideia, na escala, ela continua te entregando resultado. Uma coisa é você investir 3 mil reais, outra coisa é você investir 30 mil reais, outra coisa é você investir 300 mil reais. na escala, algumas ideias não se mantêm de pé, por isso você vai devagar. Só que, não dá para você ter uma reunião no dia que você está investindo 3 mil e uma outra no dia que você está investindo 130 mil. Você tem que ter a reunião investindo 3 mil, aí você checa o resultado, aí depois você tem a reunião quando você investe 6 mil, aí você checa o resultado, aí depois uma reunião quando você investe 12 mil, aí você checa o resultado, para ver se o resultado continua sendo entregue mesmo na escala. E algumas ideias, ela começa a crescer, mas chega uma hora que ela para de performar. O que acontece? Ela volta para o zero. Começa a crescer uma outra ideia, parou de performar, volta para o zero. Então o tempo todo você vai fazendo isso. E é por isso que você tem que ter o controle das planilhas frequentemente. E semanalmente está ótimo. Não precisa ser todo dia. A não ser que você chegue no supermercado, tem que fechar o caixa todo dia, você não vai ter controle de todas as planilhas, mais o quanto que deu hoje. Então, negócio de varejo, de alto volume, você tem que fechar o caixa todo dia. Quando você é um negócio de serviço, você não tem o volume tão alto assim, uma vez por semana está maravilhoso. Agora, mantenha o controle das planilhas ao invés de você simplesmente ficar vendo uma vez por mês, uma vez a cada dois meses ou nunca ver. Porque daí você não vai saber para onde o negócio está indo. Reunião de brainstorm, plano de ação, checagem e de vez em quando uma ideia nova. Uma coisa que veio do nada, que veio de um livro, que veio de um curso, que veio de uma coisa que você viu na TV, sei lá. Mas você não vai colocar aquela ideia como prioridade, porque ela não se provou boa o suficiente para virar prioridade. Você vai colocar ela como um bebezinho que é uma promessa, mas você não sabe se aquela promessa de fato vai se cumprir. Isso você vai colocar pouca energia nela. 90% do tempo das suas reuniões vai ser em cima das ideias anteriores e 10% da ideia nova para saber se ela vai vingar ou não. Perfeito. É isso? Mais alguma consideração, equipe? Essa equipe incrível que a gente tem, né, Conrado? Eu concordo em número, gênero e grau com a equipe incrível. Também acho. Senão a gente não teria chegado até aqui. Mas acho que um ponto de consideração também é o seguinte, uma reunião, ela tem que ter um objetivo claro. Não adianta fazer reunião por fazer reunião. Ah, vamos fazer uma reunião. Para que vai ser essa reunião? Quando alguém chega para mim e fala, vamos fazer uma reunião. Para quê? Para discutir isso, isso e isso. Fala, cara, isso aqui não precisa ser discutido em uma reunião. Isso aqui pode ser num áudio do WhatsApp. Um e-mail, né? Outra coisa, tá, essa reunião aqui, ela é importante, mas não é comigo. Eu vou chamar o fulano para participar. Não sou eu que estou nessa reunião. Essa reunião é importante, sou eu, mas não pode ser só eu. Eu vou chamar o Beltrano e o Cicrano também para participar junto comigo, porque aqui tem decisões importantes. Então, eu me lembro de uma passagem de alguma coisa que eu li sobre o Steve Jobs, que o Steve Jobs era assim, ele chegava numa reunião, olhava, para essa reunião para discutir o quê? Tal coisa. Então você não tem que participar. Pode voltar para trabalhar. Simples assim. Tipo, cara, tem que fazer presença numa reunião que a pessoa não vai contribuir com nada, ela não tem que ouvir nada, não tem que ser nada alinhado com ela, não precisa, vai embora, vai trabalhar lá, não fica perdendo o teu tempo aqui. Então, uma reunião, ela é muito importante, mas ela tem que ser planejada, tem que ter um objetivo claro e reunião tem que ter ou apresentação de resultados ou é uma ideia. Só que para cada uma reunião de brainstorming, tem que ter umas 40 de apresentação de resultados. Porque não é toda hora que você tem que ter ideia. Você seja uma startup, não sabe nem qual é o negócio direito ainda. Está entendendo quem é o público, aí tudo bem, você tem que discutir. Mas mesmo assim, tem muito número também dos testes que você colocou e as validações das premissas que você fez para direcionar o negócio. Reunião é importante, mas se você não tiver o modelo certo, você vai perder seu tempo, as pessoas vão perder seu tempo também. E lembre que cada reunião é hora de salário lá. se eu tenho 10 pessoas, cada pessoa tem uma hora de salário lá de, sei lá, de 50 reais, são 5 mil reais que foi empurrado naquela reunião. Então aquela reunião tem que gerar muito mais do que 5 mil reais, tem que gerar 50, tem que dar 500 mil reais, porque 5 mil reais ele já foi para o saco. Então esse é o direcionamento aqui. E reuniões têm que ser produtivas, tem que ter um líder, em reunião tem que ter líder, tem que ter alguém que faz o seguinte, gente, peraí, a gente está dispersando, vamos voltar aqui para o Pruno? Ó, é isso aqui que a gente está discutindo, está discutindo outra coisa, volta para cá, tem que ter um líder. Se não tiver líder, se for todo mundo igual, uma empresa não é uma democracia, lembrem sempre disso, uma empresa não é uma democracia. Não é que todo mundo vota, o que ele vai fazer agora? Vamos tirar férias de 60 dias ou não? Vamos votar! Não, não é assim. A empresa não funciona assim. Então tem que ter um dono, tem que ter um líder, tem que ter alguém que fale, gente, ó, pode apresentar porque o número está errado, próximo, acabou. é alguém que coloca ordem no coreto, senão a reunião vira uma conversa, a reunião não é conversa, a reunião tem um objetivo claro e o que se espera no final da reunião é que as pessoas tenham debatido o objetivo com o posto dos dados, quando fica baseado em opinião, uma coisa é fato, outra coisa é opinião, você tem que se basear em fatos, não opiniões, não é porque a pessoa acha que vai acontecer alguma coisa, tem que ter um fato que mostra que não vai acontecer ou não, e geralmente o fato é uma planilha, é um dado, é uma coisa que fala que você está indo para lá de maneira incontestável, e é um dado certo, é um número correto, e aí sim você fala, a gente tem que chegar nessa conclusão aqui a partir desses dados aqui, e a gente tem 30 minutos para isso, então vamos ser objetivos, ponto. E outra coisa, a reunião é marcada na agenda e a agenda tem início e tem fim, a reunião tem início e tem fim, tem que ter um tempo ali para terminar, e algumas vezes a gente mesmo erra de acabar, o tempo fica muito longo, mas geralmente quando o tempo fica muito longo é porque a gente colocou na reunião algum debate sobre algo que tinha que ser resolvido, isso é que a gente não sabia direito como, então a gente começou a debater, e todo mundo começou a debater para resolver, às vezes é necessário, mas o ponto é, a reunião tem que ter um ponto final, porque senão fica uma... 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 vira troca de opinião, né, vira troca de opinião, a reunião fica sem objetivo, a reunião tem que ter um objetivo claro, se é para apresentar indicador, vamos apresentar indicador, se é para debater um novo projeto, vamos apresentar um novo projeto, a reunião tem que ter objetivo, senão vira só desperdício de tempo. Exatamente, e a outra coisa é, você tem que saber qual é, o que aconteceu na reunião passada, porque não adianta você falar, ok, vamos discutir tal ponto, mas peraí, a gente discutiu esse ponto na semana passada, o que aconteceu da semana passada para essa? Qual foi o resultado? Então, o que eu faço geralmente é, toda reunião, eu tenho que ler o meu caderno, eu anoto as coisas que eu tenho que cobrar na semana que vem, para eu me lembrar, aí o que eu faço? Eu abro o meu caderno, reunião da semana passada, o que é que ficou para eu cobrar? Meu caderno, na verdade, é o meu iPad, aí eu vejo, a gente discutiu isso, isso e isso, tá, e agora, como é que ficou isso aqui? Ah não, a gente está discutindo, não, peraí, primeiro vamos discutir, o resultado da reunião passada, teve uma reunião, a gente gastou lá, uma hora discutindo um negócio, qual foi o resultado daquilo? Tem que ter um resultado, putz, não trouxe, não, então o que a gente está fazendo aqui? Discutir uma nova ideia? A gente já teve essa ideia, semana passada a gente teve um monte de ideia, qual foi o resultado dessa ideia, da ideia da semana passada, para daí a gente saber se a gente continua com ela ou não, se a gente abandona ela ou não, se não tiver um resultado claro, a gente não sabe se a gente vai abandonar a ideia ou não, simplesmente uma opinião de que tem uma ideia melhor não funciona, por isso que tem que ter um dono, um líder que faça a reunião ter cadência, faça a coisa andar do jeito que tem que andar de fato, se não vira brainstorm. Exatamente. Tem um, queria fazer uma consideração que eu acho bem importante, sobre o objetivo das reuniões, então, é importante todas as reuniões terem sim um objetivo, e, dentre as reuniões que nós temos hoje no nosso modelo, existe uma específica que eu considero ser uma reunião de melhoria contínua, que é uma reunião, não seria exatamente de um brainstorm, mas seria uma reunião que seria resumida em bullet point, que é resumida em três perguntas chaves, o que nós deveríamos manter, o que deveríamos tirar e o que deveríamos ter. Então, essa reunião de melhoria contínua, engaja absurdamente o time, que é uma das dores que os empresários trazem para a gente. Então, como eu engajo o meu time? Existe uma premissa que eu sempre trago comigo, eu vejo de forma muito evidente aqui na We Believe, que é, as pessoas apoiam o que ajudam a construir. Então, essas três perguntas são chave fundamental para que o time esteja continuamente engajado, e apoiando a execução na melhoria contínua, com o objetivo de melhoria contínua. E frente aos líderes do processo. As pessoas apoiam aquilo que elas ajudam a construir, é isso, né? Isso. Legal. E as três perguntas quais são? O que nós deveríamos manter, o que nós deveríamos tirar, e o que nós deveríamos ter, que hoje não tem. Então, é uma forma de trazer melhoria contínua para o dia a dia da empresa. E é um processo muito rico esse, porque é exatamente isso, as pessoas apoiam aquilo que elas ajudam a construir. Se ela faz parte do barco, se ela está ajudando a construir o barco, não tem como ela ir contra o barco, ela ir contra a ideia, ou ela ir contra o planejamento, ela gerar objeção sobre o caminho que está se seguindo. Porque ela está fazendo parte do processo decisório, ela está fazendo parte da construção daquilo. Todas as vezes que você não engaja seu time, não coloca ele dentro do projeto, ele não se sente parte, normalmente essa pessoa não te ajuda, ela não é uma apoiadora da empresa. E esse é o desafio que faz ela se engajar com a evolução dela dentro da empresa também, profissionalmente, né? Porque quando ela expõe isso, normalmente quem vê as melhorias de operação, quem está na linha de frente, que é o que a gente às vezes não consegue ver. Então, é por isso que é importante ter essas reuniões em todas as esferas, porque a pessoa que está lá na linha de frente, comandando o contato com o cliente, a operação de como melhorar o processo de entrega, é ela quem vai identificar e aí sim passar para o líder, que vai passar para o líder, até chegar, olha, isso funcionou. E tem coisas que não precisa subir até mim, não precisa passar pelo Conrado, são melhorias operacionais, que são resolvidas ali entre a equipe de operação mesmo. Isso que é a que está a beleza do processo, é você ter um time que contribui pela melhoria do processo e que ele pode ser ouvido e que a sugestão dele pode ser implantada. Que aposto que algumas ideias que saíram lá nessa reunião, né, Carol? Olha, isso fui eu que sugeri. Com certeza o time se sente pertencente ao processo. Então, ele apoia e ele acaba sendo uma pessoa que vai levantar a bandeira daquele novo processo. Então, ele, além de dar uma ideia de melhoria contínua, de um novo processo, de melhoria de processo, ele se torna um apoiador e também... Um promotor. Um promotor e defensor daquele novo processo, porque ele ajudou a construir. Então, para os empresários que nos ouvem, se você tem dificuldade em engajar o time, passa a trazer ele de forma pertencente na construção do processo de melhoria contínua, porque ele vai acabar se tornando um promotor da ideia, em vez de ser uma pessoa que vai trazer objeção. Isso. Perfeito. É isso. É isso. Muito bom, equipe. Como que a gente vai chamar esse episódio? Qual é o nome desse episódio? Que tal a importância das reuniões no modelo de gestão? A importância das reuniões no modelo de gestão. Como gerar produtividade através de reuniões? É, gestão da rotina que o Conrado tinha falado lá, ou algo perto disso, acho que faz sentido. Gestão da rotina, gestão... Gestão do dia a dia da empresa. Gestão do dia a dia da empresa. Gestão do cotidiano da empresa. Dia a dia da empresa na prática? Não, isso é muito amplo. Não. Eu vou para... É, gestão do cotidiano da empresa, reuniões, dois pontos, a gestão da rotina da empresa. Reunião... A gente tem que falar sobre reuniões, né? Porque a pessoa tem que olhar e falar, putz, eu estou interessado nesse tema. Reuniões. Reuniões, dois pontos. Gestão da rotina da empresa. Gosto. Gostei. Batemos o martelo, Conrado. Vou ser isso. Então tá bem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Mujer